Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Oi! E dessa vez aqui no Minecraft Dimensões, tô aqui com o Mike. E aí, pessoal tranquilo? E a gente tá rodeado por Creepers, galera, e falaram aqui nos comentários que esse negócio aqui é um pedestal, né, que a gente pode colocar a cabeça de um desses boss aqui. No caso a gente tem o do esqueleto aqui, a gente tem essa cabeça em casa, a gente vai voltar lá, buscar ela e colocar aqui, porque parece que abre alguma coisa aqui. E outra coisa, Mike, digita aí no teu, pra você pesquisar itens aí, digita Knightly Helm, ou... Knight? Knightly. Knightly, ahn. Aparece? Aparece, o que que é pra ver? Helmet? É, tipo, essas armaduras aí, tá vendo? Plate, Helm. Sim, sim. Dá pra fazer com aqueles blocos ali, tá vendo? Knight Metal Ingote. Mas será que presta, velho? Acho que não presta não, hein? Não sei, eu peguei isso daqui, ó. Isso daqui serve pra fazer aqueles blocos, ó. Pegou aí? O que que é mesmo? É um negocinho verde aí, pequenininho. Ahn, acho que eu não peguei. É o cicada? Sei lá. Não, acho que eu não peguei, acho que voltou pra você, hein? Ah, tá aqui embaixo, ó. Sim. É a Armor Shared. Ai, atrás de você! Ai, que cacete que isso... Ah, enfim. Cuidado que os bichos roubam armadura, hein, velho? É, eles tão insano. Bom, vamos lá voltar, então? Vamos voltar. Vamos voando? Hã? Vamos andando ou voando? Eita! Ah, é esse bicho que dropa essa porcaria aí. Olha lá, ó. Tá vendo? Ele dropou peixe pra mim, velho. Não, aqui... Ah, é peixe? Não é, não é. Tá fã aqui, velho. Era um Creeper encantado que dropou. Sim, cara, que labirinto é esse? Ó, tem uma saidinha aqui que eu fiz aqui, ó. Olha no mapa, velho! O bichão ali, ó. Onde? Aqui, ó. Tá vendo uma cabeça ali que parece aquela... Cadê, mano? Aqui, ó. Você não tá vendo? Tô vendo aqui, ó. Hum... Ah, tô vendo um bichão grandão no mapa, velho. Vamos cavar aqui pra achar ele? Mas ele deve estar pra cima, né, velho? Pra cima? Ele deve estar no teto, né? Será? Pra baixo eu acho que não é, né? O que você acha? Vamos voar, então, pra ver. Nossa! A galera perguntou por que eu só viro morcego. É porque é o mais fácil. É, mano. Eu vou ser diferente. Eu vou virar um fantasminha, mano. Cadê você? Vé, como que quebra isso daqui, velho? É, essa parada aqui é insana pra quebrar, velho. Acho que... Ih! É ruim de quebrar esse troço, velho. Bom, eu vou descer, então, pra ver se ele tá aqui... Ah, não. Ele tá aqui embaixo, velho. Onde que você tá? Peraí. Ah, é descendo as escadarias, eu acho. Qual escadaria, mano? A escadaria que abriu, porque esse chão aqui ele não quebra, ó. É o chão vermelho. Ah, sim. É, ó. É os bosques que tão lá embaixo, né? Sim. Bom, vamos lá voltar pro portal, então? Vamos. Deixa eu dar uma voada aqui com o fantasminha. Beleza. Só que você tem que ver aí, velho, porque... Eu marquei onde que é o portal, mas acho que eu tô meio longe. Eu também. Bom, vamos sair aqui. A entrada insana tá marcada. Beleza. Vou vir pra um lado, se não for, a gente vai pro outro. Ah, ali, ó. Tô vendo água já. Boa. Vai indo aí. Se você apertar X, ele aumenta o mapa, mas não adianta muita coisa. Sim. Bom, vai indo pra esse lado aí, que eu vou indo pra minha outra marcação. Tá. Que é pra cá, qualquer coisa dá até peda aí. Aham. Ó, aqui são as duas marcações, né? Da cabeça e da entrada insana. Aqui tem uma casinha, eu acho que a gente passou... Ó, a árvore quebrada, que a gente deu uma furada ali. Ah, então é pra ir mesmo. Cara, é muito grande essa parte aqui, véi. Você tá louco. Peraí, o que que é isso aqui? Ó, eu achei uma árvore grandona aqui também. Ah, portal aqui, véi. Achou? Mil metros. Aham. Boa. Tô indo aí, então. Era pra cá mesmo. Ah, Fih, você é um fantasma, mano. É, mano. Cuidado comigo, buuuu. Ah, Fih. Cara, o pessoal falou que tinha uma montanha pra cá também, que é a montanha da Hidra lá também, véi. Ah, é? Mas será que... Eu não sei se a gente tá preparado pra enfrentar ela não, hein. Ih. Porque, tipo... Ahn... O que que é isso aqui, véi? Nossa! O que é? Tem um cabrito na árvore, mano. Tinha? Nossa. O que que... Nossa! Olha no mapa, véi. O que que é esse preto aqui? Pra mim não tem nada preto no mapa. Ah, não. É um monte de mob. Ah, tá. Ih, eu acho que tem outra coisa de... Ó, tem uma... Olha! Uma entradinha. Vem cá, vem cá. Peraí, peraí. O que que é isso aqui, mano? Eita. Tá vendo? Tô. Ah, é um poço isso aqui? O que que é isso? O que? Caí. Quase caí lá, velho. Voa, mano. Você tem diamante aí, velho? Por quê? A galera falou que tem um poço, que não sei se é esse, né? Mas que se você jogar diamante, ele pode te devolver coisas boas. Sério? Eu vou jogar pra ver. Diamante? Eu não tenho. Ah, deve ter um na mochila aqui, né? Ai, joguei uma coisa que não era pra jogar. Eu não sei se é isso aqui. Às vezes, né? Bom, vamos tentar enganar ele. Vou jogar uma madeira. Nó... O que se a gente entrar aqui, velho? Putz, pior que eu não tenho diamante. Que sacanagem. Ah, não é, velho. Isso aqui é um chão. Tô viajando. Eu achei que era um portal. Nada a ver. É um chão? Ah, é tipo um lugar pra explorar, né? É. Vai andando aí pra ver se você acha alguma coisa. É um labirinto isso aqui. Olha o mapa. Nossa, mano. Mano, quer... Vamos deixar pra explorar isso aqui depois, velho? Vamos, vamos. Olha o tanto de mob que tem ali, velho. Tá. Você tá louco. Eu tô subindo aqui de novo. Tá, então marca aí. Eu vou marcar aqui. Labirinto. Labirinto. Insano. Opa, insanão. Vai. Tá, pra que lado que é a parada? Pra... Cadê? Aqui. Pra mim não apareceu. Que engraçado, né? Pois é. A gente tinha marcado também, né? Sim. Deixa eu comer alguma coisa aqui que o fantasminha tem que comer, mano. É, ele sente fome também. Sim. Deixa eu ver pra cá. Aquela montanha que o pessoal tinha falado era por aqui. O que é aquilo ali? Que que é isso? Ó, um castelo, velho. E não é o mesmo, hein? Ah, é mesmo. Tô vendo aqui. Eita, nós. Bom. Ah, deve ser o do Lich mesmo, aquele esqueleto aqui. Mas aquele... Mas aquele castelo ficava em cima da floresta lá do Twilight, velho. Mas aqui como é outro mundo, talvez pode ser outro, né? Tá, eu marquei aqui castelo, velho. Ah, é o mesmo, sim, velho. Tem um monte de livro lá voando. Sério? Ah. Qualquer coisa, se a gente precisar de item, a gente mata ele de novo. Ó, foi difícil, Mike. Foi difícil mesmo, velho. Mas a gente não tinha o equipamento que a gente tem agora, né, velho? É, é verdade. A gente usava... Coitado desse esqueletinho agora, mano. Coitado mesmo, velho. Com esse arco insano. Eita. Nossa, velho. Tão vendo umas coisas insanas aqui, hein? Você tá indo pro lado certo? Sim. Ah, fi. Tá tão longe assim, mano. Era mil metros, né, mano? Eu acho que pra mim sumiu a marcação, velho. Tenho quase certeza, porque... E aqui, ó. Aqui é o portal. Nossa, pra mim sumiu a marcação. Será que a gente vai mesmo fantasminha? Vai? Ah, vai. De boa. É, eu acho que pra mim sumiu a marcação, porque... Deve ser porque você é o host, sei lá. Bom. Talvez seja, né? Procura a cabeça do bichão, mano. É. Puta, é meio ruim de eu entrar aqui. Cadê você, velho? Você tá invisível. Eu sou um morceguinho, hein? Tô mexendo no baú. Provavelmente não aparece. Vocês têm invisível, mano. Ah, é porque ele buga quando muda de portal. Ó, tem... Não, esse aqui é um mutante esqueleto, então. Cara, será que a gente jogou fora? A gente não ia jogar fora, né, velho? Não. Perdeu o item? Ah, pode ter ficado lá na outra casa, velho. Nossa. Lembra? O que você acha de nós matar esqueleto de novo, então? Só ir lá rapidão, achar ele e matar ele. Pode ser, velho. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Qualquer coisa, se a gente não achar, a gente vai lá pra casa antiga, porque eu tenho todas as marcações, né, ainda. Sim. De boa. Vamos lá. Beleza, já voltei aqui, vou procurar. Nossa. Uma gangue de abelha, mano. Deixa eu vazar. Tá. Vamos indo agora, né? Vai ser ruim de... Ah, o castelo tá aqui, velho. Já achou? Nossa, já tá indo pro outro lado, então. Não, não, não precisa dar TP. Eu tô aqui do teu lado. Ah. Aqui, ó. Tá vendo eu voando aqui? Não, você tá invi... Ah, tô vendo, tô vendo. Você tá fantasma, mano. Daí eu não vejo. Ih, mano. Fantasminha, mano. Af, af, af. Aqui, ó. 170 metros. GG, mano. Ah, agora aquele mob vai ver o dele, mano. Ele pegou a gente quando a gente era fraquinho, mano. Só cuidado pra usar ultimate, velho. Porque ele toma ultimate, hein. Eu vou ficar com a de rubi, então. É, eu vou usar meu machado de rubi também, por enquanto, né? Sim. Bom, vamos lá direto pra... Vamos direto, né? Vamos fazer igual nós fizemos lá, tipo, um buraco na parede? Sim. Né? Aham. Você lembra onde que é o principal lá? Achei! Hein, cacete! Achou? Já achei. Cadê ele? Tá aqui, ó, nesse buraco que eu fiz, ó. Ah, tô vendo. Arco... Arco funciona, será ou não? Puts, não sei, velho. Você tá conseguindo acertar ele daí? Deixa eu ver. O negócio é a gente ficar voando aqui também, né? Ó o livro lá, detona aquele livro lá. Matei. Mas eu não sei se ele toma dano, né, velho? Com arco. Tem mais essa. Ui! Filha da mãe. Cacete, me envenenou. Ah, a galera falou que quando a gente vem envenenada é pra tomar leite. Sério? Aham. Esqueci de trazer o leite. Aham. Ué, cadê ele? Tô abrindo mais buraco aqui, velho. Viu? Vira você mesmo, velho. Porque eu acho que é melhor pra... Também acho. Será que a gente já morreu, velho? Não é possível. Não, morreu nada, velho. Tô cheio de XP aqui. Ah, esse livro é insano, velho. Sai daqui. Tem um bicho aqui, velho. Me ajuda. Tá aí fora? Putz, eu tô aqui dentro, velho. Ah, eu vou morrer. Sai, 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 sai. Vixe. Pula aqui pra dentro, velho. Aqui não tem nada. Derrubei ele, derrubei, derrubei. Nossa, fizeram um buraco. Era um outro bicho, não era ele, tá ligado? Sim. Ih, velho, o cara sumiu. Ah, ele spawna lá pra fora também, né? Lembra? Ah, é. Ficou com medo. Aqui não tem nada. Eu tô confundindo. Deixa eu descer aqui pra ver. Tá, vê se não vê ele pelo mapa. Viu ou não? Esqueça de usar bem as... As maçãs, hein? Ah, é. Vou equipar elas aqui. Nossa, velho. Nós estamos muito fortes agora. Desculpa aí. É. Um hitzinho ali com o meu machado, mano. GG. Ui. Ah, roubaram minha espada de rubi. Fia da mãe. É, eles roubam mesmo, velho. Que isso? Que isso? Ah, esse é roubado aqui, ó. Ah, não, velho. Como assim? Ele bagunçou todo o meu inventário. Ele não roubou nada, velho. Como assim? Nossa, que... Que malandro, velho. Nunca tinha visto isso, velho. É, mano. O cara bagunçou tudo. Cadê ele, mano? Cara, ele deve estar lá em cima, lembra? Que ele foi... Aquela vez ele saiu lá pra fora? Sim, eu vou subir lá pra ver. Deixa eu descer aqui pra ver se ele não tá pra baixo. Ahn... O que é isso, zumbi? Sai daqui. Cara, isso é muito bom que a gente vai ganhar muito XP, hein? Ui, cacete. É. Nossa, solta os mobs encantados aqui, mano. Ó, já tô no level 12. Opa, é um baúzinho aqui. Ui. Os bichos me zoaram tudo aqui, mano. Deixa eu quebrar todas essas paradinhas. O Wooden Swords tá de brinques comigo, né? Vamos lá pra baixo, acho que não tem nada, não. Vamos subir. Provavelmente aquela cabeça ficou lá na outra casa, né, velho? Sim. Que a gente não ia jogar fora. Sabe de mim. Tô subindo de novo. Também. Tem um lugar que ele ia lá pra fora, velho. Um XP aqui eu vou pegar. Especial zombie. Não vai aguentar nada, não. Vamos ver. Vai voando aí, velho. Pra ver se ele tá por aí. Pior que não tá. Não, morrer ele não morreu, velho. Certeza. E a gente nem bateu nele. Sim, é verdade. Aqui não tem nada. Não tem nada. Aqui também não. Eu vou ter que voar também, velho. Procura esse arrombadinho. Só tranqueira nesses baús aqui? É só... Se a gente começar lá debaixo e vem subindo, né? Porque aquela vez ele desceu, depois ele subiu lá naquele teto, né? Sim. Ah, tá aqui embaixo. Achei. Da ATP. Aham. Tá. Boa. O que ele tava fazendo aqui, velho? Tem dois. Um é só o espectro. Não adianta bater no espectro, né? Cadê ele? Tem um aqui. Ah, esse é o espectro, velho. Ah, aquele aqui, ó. Achei. Aham. Massa dourada, hein? Massa de diamante, mano. Vem em mim. Diamante deixa pra daqui a pouco. Toma aí. Toma com o teammate, maluco. Tá aqui. Nossa, tem quatro ali no mapa? Ih, tá em cima da árvore. Ah, desceu. Vai, nem que detone a minha espada. Vai. Toma. Tem dois pra cima de mim, mano. Snaf. Boa. Pior que eu não sei se eu causo o mesmo dano como fantasminha, velho. Ah, sim. Mais de boa. Eu tô normal aqui, velho. Você tá normal? Aham. É, eu vou ficar normal também? Nossa. Ele rebate a flecha. Ou não? Tem que quebrar os escudos dele primeiro. Ele tá com dois escudos já, velho. Só, né, na verdade. Esse que espectro chato. Beleza. Boa, mano. Vamos lá. Opa. Vai em cima. Sai daí, deer. É daí, deer. Lá embaixo. Para de dar TP, maluco. Eu bati com a outra espada pra ver. É, eu tô batendo com o machado também. Ui. Que diferença que faz uma armadura boa, hein, velho. Pois é. Deixa eu dar umas flechadas nesse arrombado aqui dele. Sai, cara chato. Ih, sumiu. Achei. Ele veio parar do outro lado aqui. Aham. Ui. Não sei se ele toma uma dano de arco, né. Dá umas... Porradinha. É. Critical. Critical nesse arrombado. Quebra o escudo. Opa. Tá aqui. Tá aqui. Essa, mano. É, mano. Cadê ele? Tá aqui. Beleza. Vamos lá. É pra cá. Opa. Sai aqui. É roubadinho, mano. Nossa, eu tomei uma na face agora. Critical. Ui. Esses dois últimos escudos é insano, hein, velho. Sim. Ah, eu vou com o ultimate mesmo. Também tô com o ultimate. Aí, quebrou um. Quebrou um. Só falta mais um, galera. Nossa, a gente tá muito poderoso aqui, hein. Tem um olho de Ender aqui voando. Como assim, velho? É eles que jogam? Ah, é eles que jogam. Em cima. Não, é chato. Nossa, a flecha volta. Vou pra onde? Aqui, ó. E agora... Nossa. Opa. Não faz ele... Nossa. Não faz ele pegar fogo, mano. Ih. Ele dá muito TP. É, realmente. Eu acho que ele tá sem escudo agora, hein. Só acho. Mas agora, realmente, ele sumiu. Sumiu mesmo. Sumiu do mapinha tudo ali, hein. Sumiu. Eu acho que ele foi lá pra cima. Será que não... Ah, tá aqui as coisas dele, velho. Morreu? Morreu. Já? Sim, mas... Ah, dropou a cabeça ali, ó. Que louco. Já morreu? A gente tá insano. Vai pegando as coisinhas aí. Eu não peguei nada, mano. Peguei um set de alguma coisa. Uns olhos de Ender. Peguei a cabeça aqui. Lich Trophy. Boa, vamos lá. Pega só o coraçãozinho aí, velho. Se conseguir. Que eu tô cheio já. Deixa eu guardar no... Na mochila, né? Sim. Guardar aqui nessa mochila. Isso aqui. Twilight... Enderpeer. Isso aqui, isso aqui. Vai todas essas tranqueiras pra cá. Beleza. Ametiste. Ah, esse aqui é o meu. Ó, tem isso aqui também, ó. Ah... Isso aqui, ó. Ah, sim. Será que isso aqui causa algum dano? Não é pra se teleportar isso daí? Acho que não. Ah, é como se fosse um olho de Ender, né? Sim. Ele lança. Bom, vamos lá colocar a cabeça, então? Vamos lá. Você vai querer entrar hoje ainda lá pra ver como é que é? O que que você acha? Vamos ver, vamos ver. Vamos abrir lá, pelo menos. Tem que ver onde... Ah, labirinto insano. Entrada insana é pra cá, ó. Tá. Ah, vamos voar, né? Vamos voar. Virar o fantasminha. Ó o passarinho vermelho aqui. Toma. Droponada. Entrada insana é pra lá. Ah, é aquele labirinto a gente pode explorar em outro vídeo, né, velho? Sim. Vamos abrir, pelo menos, só pra ver. Sim. Ah, o labirinto outro, você disse. É, na verdade tem dois labirintos pra explorar, né? Uhum. Aí, a soma aqui, aquele lá. Sim. A entrada é pra ali. Beleza. Deixa eu ver que não tem nada. Hum... 400 metros. Boa, vamos lá. Tinha um bicho aqui embaixo? Ah, não, é um carneiro, mano. É um carneiro com chapéu. Me. Opa. Aí. Ó, ali era mob, hein? Chegamos, ó. Beleza, vamos lá. Tá, a cabeça dele tá aqui. Elite Trophy. Será que é isso mesmo, velho? Vamos ver, né? Se não for, lascou, hein? Pois é. A gente vai ter que ir atrás de outro boss. Mas lembra, né? Parece bem que é esse, né, velho? Sim. Tomara que seja. Entrada insana é aqui. Uh! Esses bichinhos azuis, velho. Vai pra lá. Entrada insana é aqui. Ah, é aqui mesmo. Chegamos, ó. Deixa eu virar aí eu mesmo. Eu também. Agora é a hora da verdade. Agora é a hora, mano. Minha nossa. Vai, mano. Deixa eu colocar apontando certo, né? É. Minha nossa, velho. Oi! Minha! Eita! Olha os bichos ali, velho. Ih, velho, e aí? Vai querer se jogar lá agora ou deixamos pro próximo vídeo? Deixamos pro próximo vídeo, mano. Nossa! Vou ficar curioso, mano. Se você não quiser perder, galera, não perca o próximo vídeo. Que a gente vai invadir o mundo dos insetos aqui. É, mano. Olha que bicho esquisito. O bicho tem um slime no... É, mano. É. Toma! Boa! Bom, então é isso aí, galera. A gente vai encerrando por aqui. Se você curtiu o vídeo, deixa um like favorito e fala um tchau aí, Mike. Seja pessoal, falou e até mais. Então é isso aí, galera. Valeu e fui! Falou!